Se você é um dos que gostam de exagerar na dose, um novo aliviado pode estar chegando para aliviar a tão temida vida nos Estados Unidos. A bebida chamada Safety Shot promete reduzir o teor do álcool no sangue pela metade, em apenas 30 minutos, contribuindo para reduzir a sensação de embriaguez. Ela é composta por uma fórmula patenteada que inclui vitaminas, nootrópicos e enzimas, mas os detalhes exatos da fórmula não foram divulgados pelos fabricantes. A bebida tem sabor cítrico e tem como objetivo deixar a pessoa sóbria, reduzir a absorção do álcool restante no intestino, neutralizar os efeitos do álcool já absorvido e hidratar o organismo. No entanto, a empresa produtora enfatiza que seu produto não deve ser usado para burlar os testes do bafômetro e que não endossa a combinação de consumo de álcool e direção. A Safety Shot estará disponível nos Estados Unidos a partir de dezembro, mas vale lembrar que ao consumir álcool, é importante fazê-lo de maneira responsável e estar ciente dos seus limites.